Estouradinho chegando com tudo Essa música aqui não é minha não viu pai Mas é a minha cara Composição do Chaguinho Manelzinho Olha que música maluca aí ó Sou desmanteladinho, sou desmanteladinho Eu gosto de curtir, a minha vida é assim Sou desmanteladinho, sou desmanteladinho Tô nem aí pra quem fala mal de mim Esse, esse, Estouradinho Cantor Segura o paquete Esse, é o Estouradinho Américo Bidinho Carnaval do Bidesão Bora, paredão GR Alô Fabrício Viranja Rufi, tá com mim Golfe Mauá da Londaniel de Horizonte Golfe Termozinho Amarelo da Copia Né, escubi Diz que eu sou desmantelado Desmantelado é meu pai Não tenho culpa de ter nascido assim Meu sobrenome é desmanteladinho Tô nem aí pra quem fala mal de mim Meu sobrenome é desmanteladinho Eu gosto de beber, gosto da putaria Eu sou da bagaceira de noite, noite e dia Eu gosto de beber, gosto da putaria Eu sou da bagaceira de noite, noite e dia Aonde tem mulher Chego devagarinho, pisco o olho e dou piscinho E vou chegando de mansinho Aonde tem mulher Chego devagarinho, pisco o olho e dou piscinho E vou chegando de mansinho Sou desmanteladinho, sou desmanteladinho Eu gosto de curtir, a minha vida é assim Sou desmanteladinho, sou desmanteladinho Tô nem aí pra quem fala mal de mim Sou desmanteladinho, olha eu sou desmanteladinho Eu gosto de curtir, a minha vida é assim Sou desmanteladinho, sou desmanteladinho Tô nem aí pra quem fala mal de mim Enquanto eles vão falando, eu vou estourando Esse estouradinho cantor Segura estouradinho Pense no cantor pra botar pressão, menino Império Nacionais Importados É a marca de roupa mais estourada da região e eu visto Toca aí no Araújo, essa aí Diz que eu sou desmantelado Desmantelado é meu pai Não tenho culpa de ter nascido assim Meu sobrenome é desmanteladinho Tô nem aí pra quem fala mal de mim Meu sobrenome é desmanteladinho Eu gosto de beber, gosto da putaria Eu sou da bagaceira de noite, noite e dia Eu gosto de beber, gosto da putaria Eu sou da bagaceira de noite, noite e dia Aonde tem mulher, chego devagarinho Pisco o olho do piscinho e vou chegando de mansinho Aonde tem mulher, chego devagarinho Pisco o olho do piscinho e vou estouradinho Sou desmanteladinho, sou desmanteladinho Eu gosto de curtir, a minha vida é assim Sou desmanteladinho, sou desmanteladinho Tô nem aí pra quem fala mal de mim Sou desmanteladinho, olha eu sou desmanteladinho Eu gosto de curtir, a minha vida é assim Sou desmanteladinho, sou desmanteladinho Pode falar, pode falar, pai Alô Serginho do Posto Esperança Alô Serginho, tamo junto meu vaquê Toca estouradinho aí, vaquê Esse B de fevereiro só tá estouradinho Chega de blá blá blá, chega de blé 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 Nesse carnaval pega um monte de mulher Chega de blá blá blá, chega de blé 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 Tá legal, tá legal, vem estouradinho Repertório novo, composição minha Esse é o estouradinho cantor Vamos chegar junto, deixa comigo E venha ver, venha ver, venha ver, venha ver O pau vai comer, o pau vai comer Venha ver, venha ver, venha ver, venha ver Eu vou pegar você, eu vou pegar você E tira, 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 tira a blusinha Agora eu quero ver, descendo o sol as novinhas E nesse carnaval eu não banto banquinha Eu pego até as loiras e também as moreninhas E nesse carnaval eu não banto banquinha Eu pego até as loiras e também as moreninhas Empina, 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 empina o popozão Agora as novinhas vai descendo até o chão Empina, 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 empina o popozão Agora as novinhas vai descendo até o chão Toca dos paredores do meu Brasil Sextor de mil e da copia É sucesso, composição minha Pra baixar do sulbusco.com Chega de blá 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 Chega de blá blá blá, chega de blá 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 E nesse carnaval eu pego um monte de mulher Chega de blá blá blá, chega de blá 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 E nesse carnaval eu pego um monte de mulher Venha ver, venha ver, venha ver O pau vai comer, o pau vai comer Venha ver, venha ver, venha ver, venha ver Eu vou pegar você, eu vou pegar você E tira, 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 tira a blusinha Agora eu quero ver descendo só as novinhas E tira, 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 tira a blusinha Agora eu quero ver descendo só as novinhas E nesse carnaval eu não bato banquinha Eu pego até as louras e também as moreninhas E nesse carnaval eu não bato banquinha Eu pego até as louras e também as moreninhas Empina, 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 empina o popozão Agora as novinhas vai descendo até o chão Empina, 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 empina o popozão Agora tá legal, baixi, baixi, baixi Olha, chega de blá blá blá, chega de pé bebé E nesse carnaval, canta lá, vai, chega de blá 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 Nesse carnaval, vai, de novo, de novo Chega de blá blá blá, chega de blá 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 E nesse carnaval eu pego um monte de mulher Chega de blá blá blá, chega de blá 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 Ô carnaval estourado! Aí! RDC, CD tá comigo! Baixa nos paredores, Marcos Carvalho, de Iwab estourou Alô, Cleiton Arraes, de Santa Catarina pro Brasil É nóis, Raquel! Só algumas músicas e pra você tocar no paredão Esse, esse, Estouradinho Cantor Mais uma, mais uma! Obrigado, Dedé do Gel! Esse, esse, Estouradinho Cantor Não me chama de corno, corno é que tu é É que tu não tá ligado Quem pega a tua mulher? Não me chama de corno, corno é que tu é É que tu não tá ligado Quem pega a tua mulher? Cê rasga no paredão! Ihuuu! Composição, Dedé do Gel e JRB Apino Os cabinhos desenrolar, papai! É estouradinho elétrico, menino! Grava aí, Gabriel, CD de Tapipoca! RDC, CD, o moral de acopiar estourou nos paredões! Toca em todo o paredão do Brasil e do mundo! E que cabra safado fica falando besteira Quem pega a mulher dele é um tal de Ricardão Mas ele sabe, ele não é doido não Quem pega a mulher dele é um tal do Ricardão Não me chama de corno, corno é que tu é É que tu não tá ligado Quem pega a tua mulher? Não me chama de corno, corno é que tu é Nesse carnaval eu vou pegar tua mulher Mas não me chama de corno, corno é que tu é É que tu não tá ligado Quem pega a tua mulher? Não me chama de corno, corno Ô, Dedé do Gel e JRB Apino desenrolar! Ihuuu! E bom! Olha o trezinho, olha o trezinho! Eita, calor da miséria! Puxa, meu vaqueiro! É estouradinho, papai! Vai, 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 vai! Esse, esse estouradinho no campo Estouradinho elétrico bombando os paredões! E que cabra safado fica falando besteira Deixa a mulher em casa e fica aí dando bobeira Que cabra safado fica falando besteira Deixa a mulher em casa e fica aí dando bobeira Mas ele sabe que ele não é doido não Quem pega a mulher dele é um tal de Ricardão Eu não! Mas ele sabe que ele não é doido não Quem pega a mulher dele é um tal de Ricardão Mas não me chama de corno, corno é que tu é É que tu não tá ligado Me pega tua mulher Não me chama de corno Corno é que tu é É que tu não tá ligado Eu já falei E não, 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 não Deixa eu me dizer Corno, corno, corno É que tu é É que tu não tá ligado Me pega tua mulher Não me chama de corno Corno é que tu é Cuida com essas mulheres Nesse canal O Ricardo não tá solto, Mercadori Uhul Fimou, fimou, fimou Puxa meu tecladista e se enrola Estourado em elétrica e nos paredões Já pode baixar no sua música.com Já tá pipocando em Dolores É nóis, menino Direto e acopiado pro Brasil Uhul Alô, boteco do Cleito Meu parceiro, é Essa aqui é pra você Rosil Bezerra Da rádio Vardo e Cor E tira o zóio de mim E tira o zóio de mim Eu não tenho culpa se tua vida tá ruim E tira o zóio de mim E tira o zóio de mim Hoje é o meu grande sucesso Tá gostando, né? Olha que a vida é muito boa pra todo mundo cuidar Ter filhos e família, sucesso pra estourar Não fique aí à toa, achando que tu presta Derrubando o teu próximo assim, você não cresce Cuidado pra não cair, se precisar de mim Pode chegar, nós tamo junto, nós tamo aí Fique numa boa, o sucesso vai vir Eu quero ouvir a galera com as mãos pra cima e cantando a música mais estourada E tira o zóio de mim E tira o zóio de mim E tira o zóio de mim A bichinha quer cantar, canta, vai bichinha, canta, vai Eu não tenho culpa, se pode, ela sabe cantar Tira o zóio de mim Ai que delícia Me ajuda aí Vai dar que a vida é muito boa pra todo mundo cuidar Ter filhos e família é sucesso pra estourar Não fique aí à doa, achando que tu presta Derruba no teu próximo assim Você não cresce, cuidado pra não cair Se precisar de mim, pode chegar, nós tamo junto Fique numa boa, o sucesso vai vir Só peço pra você tirar Tira o zóio de mim, desgraça Tira o zóio de mim Tira o zóio de mim Não tenho culpa, se tua vida tá ruim E tira o zóio de mim E tira o zóio de mim Logo, logo nós vamos fazer a domingueira lá no Mocém Olha que tira o zóio de mim Eu não tenho culpa, se tua vida tá ruim E tira o zóio de mim E tira o zóio de mim Esfile tecidos Fidel produz naturais A música é pacotão Vai Esse estouradinho é cantor Aí ó, assim Ela vai, ela vai Descendo até o chão Eu vou olhando o tamanho do pacotão Ela vai, ela vai Descendo até o chão Eu vou olhando o tamanho do pacotão Essa menina acabou de vir da feira Na sua bolsa tinha muita fruta fresca Essa menina acabou de vir da feira Na sua bolsa tinha muita fruta fresca Mas veja só, que grande tentação Escorregou, derrubou tudo no chão Mas veja só, que grande a tentação Escorregou e derrubou tudo no chão E os mamães só pra zoar a bichinha Já foi gritando quando deu uma cachadinha E os caiados só pra zoar a bichinha Já foi gritando quando deu uma cachadinha Ela vai, ela vai Descendo até o chão Eu vou olhando o tamanho do pacotão Ela vai, ela vai Descendo até o chão Eu vou olhando o tamanho do pacotão Mas ela vai, ela vai Descendo até... Desce gatinha, desce gatinha Ela vai, ela vai Descendo até o chão Luizinho, como é aí esse negócio aí, ó? Eita! Esse estilo aqui eu vou mais uma composição Minha essa aí Será que vai estourar? Ela vai, ela vai Descendo até o chão Eu vou olhando o tamanho do pacotão Eu vou olhando o tamanho do pacotão Ela vai, ela vai Descendo até o chão Eu vou olhando o tamanho do pacotão Ela vai, ela vai Descendo até o chão O Luizinho vai Descendo até o chão Mas veja só Que grande tentação Escorregou e derrubou tudo no chão Mas veja só Que grande tentação Escorregou e derrubou tudo no chão E os marmanjos soltaram a bichinha Já foi gritando quando deu uma gachadinha E os marmanjos soltaram a bichinha Já foi gritando quando deu uma gachadinha Ela vai, ela vai Descendo até o chão Eu vou gritando o tamanho do pacotão Ela vai, ela vai Descendo até o chão Eu vou olhando o tamanho do pacotão Ela vai, ela vai Descendo até o chão Eu vou olhando o tamanho do pacotão Aí vai Brasil Olha o gemidão aí Estouradinho Simbolo Guarda sua mosca.com E tá outra lapada de do outro lá, menino É escubir, assim Uh, uh Chega o sexta-feira Eu vou pegar meu paredão E te levar novinha Escuta esse batidão E eu me amarro no teu jeito E eu me amarro no teu jeito Tô descendo até o chão E você tá querendo Quer sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a mojada Toca IRD7 E tem que respeitar a pancadão Gatinha, vem fazer amor É pra aqui do meu carrão Agora faz o gemidão Escuta o meu paredão Eu queimo frescura Gatinha, vem fazer amor É pra aqui do meu carrão Agora faz o gemidão Escuta o meu paredão E as gatinha desce até o chão E sopa aqui do meu paredão Grava aí a IRD7 Cd, estoura a IRD7 Cd A estoura de diferente Descubir Chegou sexta-feira Eu vou pegar meu paredão E te levar novinha Escuta esse batidão Eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão O que você tá querendo Quer sentir meu pancadão E todo fim de semana Eu me encontro com a mojada Toca IRD7 Cd Respeita a pancada Gatinha, vem fazer amor Entra aqui do meu carrão Agora faz o gemidão Escuta o meu paredão Gatinha, vem fazer amor Entra aqui do meu carrão Agora faz o gemidão Escuta o meu paredão Me ajuda aí, papão Tem que respeitar o conterrâneo, velho Tem que valorizar os artistas da terra, meu irmão Esse é o Estourade Viva! Vai, 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 vai Suamosca.com Mais um pipoco de download Embaixa lá E tá com pau, vaque! Uhul! Estourade É Rabetão Desce o rabetão No chão Vai, Rabetão Desce o rabetão É Rabetão Desce o rabetão No chão Rabetão Desce o rabetão No chão Como é, homem? Tem que pegar Pegado estouradinho, velho Vai! Esse é o Estouradinho Isso, garoto Tá legal, tá legal Tira o pé do chão Vai, 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 vai Uhul! Você é fó Manda o Estouradinho Deixa comigo Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver Dança pelada Eu vou fazer Uma serenata Só pra te ver Dança pelada É Rabetão Então desce o rabetão no chão, vai rabetão, tão, tão, tão Desce o rabetão no chão, vai rabetão, tão, tão Ô irmão, dentro do mundo, continua Estouradinha, eu vim aqui meu irmão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar Baixinha, baixinha, baixinha Vai rabetão, tão, desce o rabetão Vai rabetão, vai desce o rabetão Vai rabetão, tão, desce o rabetão No chão, pro chão, na tão, tão E desce o rabetão Vai rabetão, tão, desce o rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão, desce o rabetão no chão Rabetão, tão, desce o rabetão no chão Rabetão, tá legal, tá legal Vai, vai, vai E a torcida do Flamengo E a torcida do Corinthians Eita, desmantando o meio do mundo Ô galera, pra dançar, pros três em, pros três em Vai, 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 vai Estouradinho, estouradinho nos paredões Aí, é show Tá legal, tá legal Esse é o estouradinho, papai Vai, vai Segura, Sérgio do posto Esperança Isso é que é música original do Carnaval Esse é o estouradinho, cantor Mais um Carnaval, hein Acopiaram a terra, boa terra que eu amo Vamos simbola, vamos pra frente Segurei, Fabrício O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo Que que me chama amor, vem namorar Que me abraça e me dá abrigo No seu olhar Tá legal Chicleteiro eu, chicleteira Ela, libera, 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 libera Vem com mim! Chicleteiro eu, chicleteira Ela, chicleteiro eu, chicleteira Ela, chicleteira Ela, chicleteiro eu, chicleteira Ela, chicleteiro eu, chicleteira Ela, chicleteiro eu, chicleteira Ela, chicleteiro eu, chicleteira Ela, libera, libera, libera O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, por vem namorar Que me abraça e me dá abrigo Do seu olhar, tá legal? Chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira ela Libera, 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 libera Vai! Chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira ela Libera, 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 libera Geral, aê! A menina é o... Mais um pro meu carnaval do estouradinho Essa daqui eu adoro cantar em forró E agora em elétrico você vai tocar no barilhão Pra toda a vaqueira do meu Brasil Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a putina não combina mais com a gente Mas que menino ainda é sempre Aí não aguentei fazer o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Tá legal, deixar de ser pião de ouvir modão Meu violão não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não, não deixo não Deixar de ouvir forró do estouradinho Meu Deus do céu não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não Toca estouradinho elétrico, não parei não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a putina não combina mais com a gente Mas que menino ainda é sempre Aí não aguentei fazer o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião de ouvir modão Meu violão não deixo não Ô gata pra dançar essa Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não, não deixo não Deixar de ouvir forró do estouradinho elétrico Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não Ai meu Deus Linda meu Deus Cê é estouradinho com fé em Deus É nóis vaquero Tá legal, tá legal Ó o trenzinho, ó o trenzinho A galera fazendo o trenzinho aí Go, 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 go Pipoca do paredão mascarado DJ Ezequiel toca aí no papá do paredão Cê é bom Esse é estouradinho com o trenzinho Perde Essa é pra nóis vaquero Ó, sofrência menino Segura o Serginho do posto Esperança Alô Serginho meu parceiro Em nome de três É comigo negar Vai, vai Desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás E na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou sentar, leva o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Vai não Ele não vai não Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, Dona Maria Deixa eu pegar essa menina, papai Que o estouradinho sabe fazer, viu? Ai, que delícia Oi, nega Confida no mozinho, alô, Jair Toca nós aí no último volume, pai JR da mídia, alô, Marcos Carvalho Juninho de São Paulo Império Nacionais em Portase É a império Assim Me desculpe, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Pra as três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Pincel Peço uma cerveja aí, Araújo Churrascarinho do Araújo Toca direto nós lá, pai É, não Tô dizendo Golfe malvado Alô Daniel de Horizonte Pipoca no meio do mundo aí, Daniel Esse estouradinho cantor Toca aí dos caridões O apelido carinhoso Carnaval 2018, menino Vamos ser conscientes, use camisinha Se for dirigir, não beba Eita, irmão, tanto bem do mundo Toca essa menina churrascarinho do Araújo Que é pressão Bora, meu vaqueiro Araújo Abraço, meu irmão Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar minha mente E vai passar um dia, mas não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Com pessoa do passado Aceita essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça um favor Tá legal, tá legal Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O carinhoso é mais difícil de esquecer Império nacionais importados É a marca que tá vestido Estouradinho da copiada também Golf malvada Lô Daniel de Horizonte Um abraço Daniel de Horizonte Golf malvado JR da mídia Bora Marcos Carvalho Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Eu só peço que você Me faça um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Essa daí, meu bem, o que importa não é tamanho não, é qualidade Meu bem, Fabrício, Grande Rufino, vai aqui Alô, Matheus, Matheus, o meu primo é estourado Pareidão em GR Ei, tolho meu carnaval, sai da frente, menino Agora é High Lux SW4, se não for, nem adianta Puxa minha banda De bom, sucesso Zé Cantor e Solteirões Ei, tolho meu carnaval, grava aí, Rd7 CDs, o original Gabriel Cedro é de Itapipoca, deixa comigo Eu tô de High Lux SW4, o raparigueirinho, sou o rei descontado Eu tô de High Lux SW4, o raparigueirinho, sou o rei descontado Robomaro 22, as novinhas ficam loucas, assom do meu paredão, as novinhas ficam doidas Hoje à noite eu vou sair com a Subir e a Valesca, eu vou chegar causando na SW4 preta E a Subir vai, e a Valesca vai, entrar na SW4 preta do papai E a Subir vai, e a Valesca vai, e vai descendo High, pega o copo de trás E vai descendo High, no colo do papai, e vai sentando High, é do banco de trás E a Subir vai, e a Valesca vai, toca no estouradinho, toca, toca, vai Tá legal, tá legal, carnaval, põe Pipoca aí nos faridões, o desmantelo continua, menino Quem disse que eu ia parar? Deixa comigo Eu tô de High Lux SW4, o raparigueirinho, sou o rei descontado Eu tô de High Lux, SW4, o raparigueirinho, sou o rei descontado E rodamaro 22, as novinhas ficam loucas, assom do meu paredão, as novinhas ficam doidas Hoje à noite eu vou sair com a Subir e a Valesca, eu vou chegar causando na SW4 preta E a Subir vai, e a Valesca vai, entrar na SW4 preta do papai E a Subir vai, e vai descendo High, no banco de trás Ai papai, e vai descendo High, colo do papai E vai sentando High, é do banco de trás E a Subir vai, e a Rafaela vai, entrar na SW4 preta do papai Golf malvado Daniel, de Horizonte meu patrão Toca nós aí, Golf nervosinho tá comigo também É pra tocar em todas as raízes do Brasil, é estourado em elétrico Aqui não para não, papai Fimu! Hehehe O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sá-sala e um barreiro, tem dois assuntos, a chiba e um barreiro O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sashimba e um barreiro, um pedo e um buzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, três sashimba e um barreiro, um pedo e um buzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeirão de canta passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro O pé no imbuzeiro onde canta passará O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O pé no imbuzeiro tá de parabéns O pé no imbuzeiro tá de parabéns